Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada que eu quero me suprime De que por não saber ainda não quis Só uma palavra A palavra me devora Aquela que meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma palavra Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma coisa me entristece O beijo de amor Que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor A briga de amor Que não causei Nada do que posso me alucina Alucina Tanto quanto o que não fiz Tanto quanto o que não fiz Só uma palavra Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Aquela que meu coração Não diz Sou o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri É o brilho do olhar O que me faz infeliz É o brilho do olhar 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 É o brilho do olhar